E é interessante, né, que o Chico Xavier teve o tempo que ele tinha o trabalho dele, depois que ele se aposentou do trabalho, ele já se dedicava ao centro espírita, à psicografia dos livros, ao acolhimento, a receber as pessoas, né, as cartas às mães, né, aquela consolação às mães. Que era a tarefa mais importante que ele achava. A tarefa... O Chico sempre fala, os amigos falaram, de certa feita, os amigos do Chico, né, acho que de São Paulo, não lembro de onde foi, chegaram pra ele, falaram pra ele, Chico, não é melhor você dar uma paradinha com esse atendimento das cartas pra se dedicar mais aos livros? Ele, olha, se for pra escolher, eu preferi eu escolher a carta. Porque quanto consolo esse homem não deu pras mães que perderam seus filhos? Você já imaginou? Eu que tenho filho, eu tenho três filhos, né, todos três espíritas, sem dúvida, né, praticantes também, e a perda... Pra nós não é perda, é uma separação por algum tempo. Mas é muito difícil você não ter o corpo pra abraçar, pra beijar, pra conversar. Então, e mesmo você tendo conhecimento da doutrina, você já consegue imaginar o tamanho da dor? Imagina quem não tem. Imagina quem não tem. Porque muitos daqueles que buscavam o Chico não eram espíritas, né? Não, mas 80% não. Tornaram-se a pós, né? Porque pela qualidade das mensagens que ele trazia, ninguém tinha dúvida. Ninguém tinha dúvida. E ninguém... Eu vou te falar uma coisa. Cá entre nós, né? E tá todo mundo ouvindo, lógico. Ninguém perguntava, fazia entrevista de como é o nome do teu pai, da tua avó e tal. Não vinha... Ele sentava e vinha 10, 12 cartas, assim, do nada, falando detalhes. Tanto é que uma das cartas deles absolveu o rapaz que matou o outro por acidente, né? Então, pra você ver a... A riqueza de detalhes, né? A riqueza de detalhes e a confiança que tinham na moral desse homem. A moral. Ele chegava nos presídios, ele ia visitar os presídios, levava livros e levava cigarro pros presos, levava palavra. E teve uma vez que um dos amigos que acompanhavam ele num dos presídios, falava assim, Poxa, você vai dar cigarro pra esse... Cigarro faz mal pra saúde. E falava, ah, meu filho, é o único prazer que esses nossos irmãos têm é de fumar. E acha que eu vou tirar esse prazer dele? Onde eles estão? Como quem diz, né? Sensibilidade dele, né? É. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.